Alguém dança ao princípio e o bicho da carapela Orgulhosamente apresentam É o chão da selva Eu quero ouvir o grito do doce Oh, 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 oh Oh, 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 oh E olha o que bom, e olha o que bom Oh, 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 oh E todo mundo se pulando Deixa comigo assim, ó Hoje na floresta o que é que vem? Vai rolar a festa Isso, hoje na floresta Quem quiser pode chegar A tentação A tentação A bicharada fica toda sem ela É o doce quebra, 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 quebra E nessa onda de samba no meio de um papel do mundo é maluquinho É gostoso pra danar A galera vai chegar É o doce da praça e o bar São a minha boca do pé Que tem jacaré E já me tem que risar sim Tá só pegando simbora E o meu que beijo Vira que é guru Parece de mala Mas quando a bola pegando o braçom A luz da multidão parece demais Mas quando a bola pegando o braçom A luz da multidão O sapatinho batinho E pegado o cipó Eu quero ouvir, estamos escrevendo Eu quero ouvir, eu quero ouvir como é que é E olha o grito do garçom E olha o grito, e olha o grito Só vocês, só vocês, como é que é Que bom É moçada O pessoal de São Paulo está de parabéns Viva 2001 Bracete do camarote, um abraço Agora sim, ó A bicharada fica pedaça, é galé O clá de quebra, 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 quebra Hora da galera race da praça baissã A pota do pé, quebra jacaré O ensininho que pisar-se Pegando Tintintim E tá sempre dando cipó Fazer um novinho Eu que dou fute Vira-tando Parece de mola, mas quando rebola, pegando pra soma, alucina a pontidão Parece de mola, mas quando rebola, pegando pra soma, alucina a pontidão E pegando pra soma, pegando pra soma, alucina a pontidão Parece de mola, mas quando rebola, pegando pra soma, alucina a pontidão E pegando pra soma, pegando pra soma, alucina a pontidão E na festa do passe a pão, borra a mão, borra a mão, borra a mão Venha com seus assim, ou então do querer Venha com seus assim, ou então do querer De norte a sul, de leste a oeste, todo mundo mexe E na festa do passe a pão, borra a mão, borra a mão, borra a mão, borra a mão E na festa do passe a pão, borra a mão, 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 borra a mão E é E é? O jampou Agora vai Na festa Maravilha Na festa De norte a sul, de leste ao oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe De norte a sul, de leste ao oeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe O dia do Brasil é com ele É mesmo uma coisa outra O dia do Brasil é com ele É mesmo uma coisa outra Na peça do passe a mão E na peça do passe a mão Fala, você pega, fala, você pega Passe a mão e risco, pega Fala, você pega, fala, você pega Passe a mão e risco, risco, risco Rega, gostosa Quem gostou, dá um grito